Tiago Ferreira Lopes, de 25 anos, quando tinha 15, sofreu um choque elétrico em um ferro de passar. De lá pra cá, a vida da mãe dele, Dona Tânia, mudou por completa. Tiago vive feito uma criança aqui em cima desta cama. Dona Tânia Maria é quem cuida dele em tudo. E ela tem muitas dificuldades. Que tipo de dificuldade a senhora tem, Dona Tânia? Eu tenho várias, mas eu tenho uma que é prioridade. Que é? Que é a fisioterapia. Porque eu tenho que levar ele pra fazer no centro, né, na fundação. E eu não tenho uma pessoa pra me ajudar a levar ele. Primeiro de tudo, ele é grande demais, não cabe no carro, né? E também não tenho um homem assim, uma pessoa adequada, porque ele é muito pesado. Você tá vendo aí que ele pesa quase 80 quilos. Então eu não tenho. A minha prioridade, eu queria... a prioridade é o remédio dele. Mas segundo, se eu achasse a fisioterapia pra vir fazer em casa, eu agradeceria muito. Além dessa dificuldade, Tiago precisa de um medicamento chamado Bacoflen, que serve para mantê-lo calmo. E esse medicamento, Dona Tânia, não recebe há três meses. Diz que não tem. Não tem, só não fala que não tem. Não chegou. Aí eu pergunto pra moça se vai chegar logo, né? Ela fala que não, que não sabe quando vai chegar. Ela recebeu o medicamento na Fundação Municipal de Saúde. Depois mudou para o Hospital Lineu Araújo. E agora, nem lá tem. Aqui no Hospital Lineu Araújo, onde Dona Tânia recebeu o medicamento, O farmacêutico responsável, Natalino Neto, disse que a empresa licitada para comprar medicamentos não incluiu a compra desse medicamento. E por isso, o Tiago vai continuar sem o remédio.